Ele sabe o jeito de agradar Um sorriso brincando no olhar Me fascina com seu jeito de ser Ele é tudo, enfim, que eu preciso ter Quando ela passa, o tempo faz parar Quando fala, é música no ar Me conquista, querendo ou não querer Ele é tudo, enfim, que eu preciso ter Quando bater na porta, deixe entrar Pra te ganhar de norte a sul No mundo da lua tudo vai ficar Descobri que o amor é azul Quando a gente gosta, o amor é um caso sério E tem lá os seus mistérios pra contar Mas você divide na metade um desejo no olhar Quando a gente gosta, vale a pena qualquer coisa Vale tudo no cantinho pra ficar bem junto Um sorriso pra te convencer Na luz do luar Ele é tudo o que faz bem ao coração Ela sabe que brinca nos meus sonhos Todo tempo nos versos que componho Ele sabe que estou em suas mãos Ele é tudo o que faz bem ao coração Quando bater na porta, deixe entrar Pra te ganhar de norte a sul No mundo da lua No mundo da lua tudo vai ficar Descobri que o amor é azul Quando a gente gosta, o amor é um caso sério E tem lá os seus mistérios pra mostrar Mas você divide na metade um desejo no olhar Quando a gente gosta, vale a pena qualquer coisa Vale tudo no cantinho pra ficar bem junto Um sorriso pra te convencer Na luz do luar Xa nanana, xa nanana, xa nananana Ela é tudo infim Que eu penso ter Ele é tudo o que faz bem ao coração O que faz bem ao coração